É o DJ Gui no DJ TK, que isso hein? Mais um aí Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Faz um estatinho no espelho do motel Faz um estatinho no espelho do motel É o DJ Gui no DJTK Ah, ah, que isso, hein? Que isso? Mais um aí Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Se quiser posta então posta, vai, posta até no réus Faz um estatinho no espelho do motel Faz um estatinho no espelho do motel Faz um estatinho no espelho do motel